Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Ferreira, seja muito bem-vinda ao canal. No vídeo, eu ensino o passo a passo dessa faixinha usando esses pompons. É bem simples de fazer, é uma faixinha econômica e dá pra você lucrar bastante. E vamos lá para o passo a passo. Para fazer a faixinha, você vai precisar de um pedacinho de meia de seda com 12 cm, 3 pompons eu vou estar usando com 3 cores, um pedacinho de fita de gorgurão número 2 com 6 cm, e esse pompom é com 2 cm. Essa faixinha é bem simples de fazer e bem rápido. Eu vou pegar aqui e vou fazer esse movimento, pra ficar bem estreita essa faixinha. Feito isso, eu vou pegar aqui e vou selar. Vou pegar aqui a cola quente, vou abrir aqui um pouquinho esse pompom, e vou colocar aqui a cola quente. Coloco aqui o pedacinho de fita, eu faço dessa forma, colando nesse pedacinho de fita de gorgurão, porque se eu for colar diretamente na faixinha, quando for estar colocando na cabecinha da criança, vai esticar e esses pompons não vão ficar juntinhos. E dessa forma não tem como correr. Vou pegar aqui o outro pompom, abro, coloco aqui um pingo de cola quente, e veja aqui. Se ficar grande esse pedacinho de fita, eu posso estar cortando. Dá pra você estar fazendo também o bico de pato. Ficou grande, vou tirar mais ou menos um centímetro. E selo. Pra ficar mais fácil na hora da colagem. E vou fazer o seguinte, eu vou passar a cola bem aqui no centro. Não passo nesse pedaço todo, vejo aqui. Passo aqui também no centro. E colo. Aperto bem pra colar. E esse é o resultado da faixinha com pompom. Até o próximo vídeo. E assim ficou. E aí Aperto bem para cá. E aí E aí Obrigado.